Os pratos que eu entendo é outro. Dá pra todo mundo esbarrar. Ai, meu Deus. Não, podia ir de frente. Pode recolher essa? Tu é irmão ou tu é o próprio do que pra comer? Sócia. Mesa, sete e dois, pedi uma batata, mas não fizeram o pedido dele ainda com a mão, não. Tá, eu vou ver. Fiquei pra mesa aqui do lado, se puder. Mas aqui, essa área aqui é de quem? Se tivesse tudo aberto, tudo bem, mas só pra fechar. Eu vou conversar com a gerente. Eu vou conversar com a gerente, mas já vou consultar ela. Obrigado. Pode fumar aqui, mesmo que estamos fechados? Mesmo que estamos fechados, a Geri, você falou que essa área... Se o senhor quiser que a gente tente alguma mesa, ela aberta. Não, a gente vai ficar mais um pouquinho aqui. Se incomodar além do normal, a gente vai ter essa mudança sim. Tá ok. Nós estamos esperando umas 15 pessoas que são amigos nossos. Será que eu não consigo? Vocês teriam que ter avisado lá na hora que chegou a fecha, comunicar que eram 15 pessoas. Eu acho que não, elas vão chegando, a gente vai sentando aqui. De repente, a gente acabou de pegar uma cadeia. Se não tiver ninguém, a gente tá fechando. Tá bom, sim, senhor. Tá bom. Cinzeiro. Tá. Lidar com as situações é uma coisa que realmente ele vai aprender no dia a dia. Um funcionário que já esteja habituado, já está acostumado com essa situação, ele resolve com mais facilidade, já tem as técnicas, as maneiras de falar com o cliente pra que tudo saia bem e se resolva melhor do que aconteceu com ele. Ele não pode pedir pra duas chegar aqui e falar que é 15 e ficar juntando as mesas, entendeu? E vamos falar pra eles que infelizmente eles vão ter que voltar e esperar lá na recepção. Eu fui chamada a atenção ali da minha gerente que não pode ficar duas pessoas numa mesa desse tamanho. E se as pessoas não chegaram até agora, que vocês se encaminhassem até a mesa da recepção, comunicassem a quantidade de pessoas pra que eles pudessem organizar a chegada de todo mundo. Eu acho absurdo que a gente tá pagando, chegou e esperou a beça de chegar aqui. Calma, calma. A gente vai levantar, vai embora. Veja, a conta daquela mesa lá que eles vão sair e vão embora. Não, a gente não vai sair ali, a gente não vai resolver. Não tá, não, aí deu tudo errado assim.